E aí pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui no posto de saúde. A Iny passou mal, acho que desde a madrugada de hoje. De hoje, de hoje ou de ontem? Como é que fala isso? Então estamos aqui no posto de saúde e ela está sendo atendida. Foi um atendimento com urgência. E ela está lá dentro ainda. E nós estamos aqui, no posto de saúde aqui de Santa Teresinha. Então vamos aqui esperar. E vocês podem ver que aqui é meio diferente, tipo, em relação à UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Que a gente foi na primeira vez, que a gente até falou da nossa opinião no vídeo do Will. E ela acabou de sair agora. Onde vem ela aí? Falaram? Então, chamaram ela de novo. Naquela hora não tinham terminado ainda. Era aquela hora de fazer aquelas perguntas sobre os sintomas, o que a pessoa estava a sentir e tudo mais. E agora chamaram ela de novo. E no final a gente vai contar com mais detalhe como é que, quer dizer, o que aconteceu, né? No dia seguinte. Então, pessoal, vou contar aqui para vocês um pouco do que aconteceu. Somos uma comunidade, então vamos compartilhar todos os momentos bons e ruins. E ontem, ontem nesse caso, né? Esse primeiro vídeo que passou aí foi de ontem. Na madrugada de antes de ontem. Antes de ontem para ontem. Aí começou a passar mal com dores abdominais, né? Assim que dizem, com dores abdominais. E aí a gente acordou de manhã. A gente foi para o posto de saúde. A gente preparou tudo mais. A gente foi para o posto de saúde. Inclusive a doutora Lene e o Ítalo, eles viram para cá. A gente também já estava saindo para o posto de saúde. Aí eles nos acompanharam até o posto. E chegamos lá, fizeram exames. Foi tipo um atendimento de urgência. Fizeram exames, tudo mais. Receitaram alguns comprimidos que a gente... Alguns remédios, né? Que a gente tirou lá mesmo na farmácia do posto. Alguns não tinham e a gente comprou na drogaria. E aí voltamos para casa. Ela se medicou, descansou. Preparei alguma coisa para ela comer. Comeu um pouco. E aí, depois de algum tempinho, as dores continuaram. E já estava meio insuportável para ela. E aí tivemos que sair às pressas para voltar para o posto de saúde. Eu chamei o Uber para a gente poder ir para o posto de novo. Aí o Uber viu a situação dela e disse... Não, moço. Essa situação assim não é para ir para o posto. Vamos para o UPA. Que lá eles tratam mais sobre essas questões de urgência mesmo. Aí o Uber nos levou para o UPA. A gente chegou no UPA e fizeram todos os exames também. O atendimento foi de urgência também. Fizeram todos os exames. Exame de urina, exame de sangue. E aí o médico descobriu que ela não tinha nada. Tipo, de começo a gente começou a especular várias coisas. Como intoxicação alimentar. Até uma das atendentes lá do posto de saúde cogitou gravidez. Mas no final, depois de fazer todos os exames. A médica disse que não tinha nada. Que era algo que tinha a ver com gases. E que a tendência era de diminuir. E os sintomas se estendem por entre 7 a 10 dias. Mas com tendência de diminuir. Aí ela disse que caso pior. Aí ela disse que caso pior. A gente tinha que voltar para o UPA com urgência também. Agora ela está um pouquinho melhor. Está descansando. Como eu disse. Eu vim aqui só para compartilhar. Não vou só compartilhar momentos bons com vocês. A gente vai compartilhar todos os momentos bons e ruins. E outra coisa que eu queria contar. Era sobre a questão das minhas entregas. Na terça-feira eu saí para fazer entregas. E aí não aceitou tirar a bike elétrica. Eu fui ver o que estava a acontecer no aplicativo. Deu algum problema com os meus dados. Estou a tentar entrar em contato com eles. Ainda estou a conversar com o suporte aqui. Mas meio que bloquearam a minha conta. Estou a tentar tirar a bike. Não estou a conseguir. Então desde terça-feira. Até hoje não deu para ir fazer as entregas. Mas estou a trabalhar no sentido de resolver essa situação. Porque do momento a gente só tem as bikes elétricas alugadas. Para poder fazer as entregas. E com o tempo a gente vai se organizando. Até conseguir sei lá uma bike própria. Ou uma moto. Quem sabe tirar um CNH de moto. Seria bastante legal. Mas é mais ou menos isso. Esses dias. Esses últimos dias. Foi desses perengues. Desses sobressaltos. Mas já já a gente resolve essas situações. E na descrição gente. Tem várias formas de vocês apoiarem aqui o canal. E até a próxima.